Olá, queridos, canal Apocalipse e Final dos Tempos, 7 de março de 2021. Amados, nesse vídeo eu vou apresentar apenas um sonho, uma experiência da irmã filha do Altíssimo, algo muito importante. Antes, vamos pedir o like? Vamos realizar o nosso chamado de missões aqui no YouTube e deixar uma outra noiva feliz? Porque é algo que é muito bom, que é um aviso e é algo que já vem confirmar aquilo que já tem sido dado. Então, vamos lá. Ontem aconteceu um imprevisto no meu trabalho que me deixou muito triste. À meia-noite, antes de dormir, eu e meu esposo oramos. Às 2h33 da manhã de hoje, 6 de março de 2021, eu acordei e perdi o sono. Então, vim aqui no canal e comecei a ouvir alguns vídeos de experiências dos irmãos. Em seguida, fui orar e derramei na presença do Senhor. Chorei pelo que ocorreu no meu trabalho e por todos os percalços que passamos nessa vida. E pela nossa espera, que tanto ansiamos que é a volta do nosso Salvador. Depois de me derramar e chorar, eu senti um alívio, uma paz e logo dormi. Depois de algum tempo, acordei com uma voz que ecoou na minha mente, dizendo Santifique-se, o arrebatamento está prestes a acontecer. Logo em seguida, voltei a dormir e sonhei com pessoas nas ruas sendo perseguidas por milhares armados, confusíveis e as pessoas se trancavam em suas casas. Eu acordei outra vez e logo em seguida voltei a dormir e continuei a sonhar com a perseguição. Que o Espírito Santo nos ajude a nos santificar cada vez mais para que estejamos preparados para o arrebatamento. Então, amados, a experiência é que ela dormiu, acordou, veio ao canal, viu algumas experiências dos irmãos, aí chorou e isso é uma coisa muito importante, irmãos. Chorar, se dá a oportunidade de chorar porque a gente libera dois hormônios chamados adrenalina e noradrenalina e isso causa um efeito anestésico no organismo. Sabe criança que chora, chora, chora e depois pega no sono? Isso é hormônio, ok? Então, se permita chorar. E aí, depois que ela dorme de novo, ela tem uma experiência de audição interna, elocução interna, uma voz que ecoou na minha mente. Santifique-se, o arrebatamento está prestes a acontecer. Isso nos lembra a experiência que foi dada à irmã Simone, que nós teríamos 40 dias para nos santificar. Então, vamos continuar investindo nesse momento de busca, de envolvimento com o Senhor, de manifestar para Ele que nós queremos estar com Ele, que não é mais aqui o nosso desejo de estar. Vamos continuar nesse movimento, queridos. Porque está perto, está perto de nós vivenciarmos a grande festa das bodas do Cordeiro. Maranata, o espírito e a noiva dizem, muito obrigada por você ter vindo até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.